Música Uma festa, festa tem que ter presente E hoje a gente trouxe um presente incrível pra vocês O show das Paquitas Música Música É tão bom, 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 bom Quem quer bom, 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 bom Eu vou estar contigo na televisão É tão bom, 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 bom Quem quer bom, 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 bom Eu vou estar contigo no meu coração Música A gente já fundou, brincou Ficamos juntos dia a dia A gente se multiplicou E dividimos a alegria A gente sabe que viver É muito mais que uma aventura A gente sabe que vencer É só quem sonha e quem procura A gente tenta discutir Nem sempre a gente faz de conta Um dia a gente vai crescer Do mundo a gente toma conta A gente quer o azul do céu E o sol brilhando com certeza A gente quer da vida o meu Não lembra o azul do céu Não lembra o azul do céu Não lembra o azul do céu É tão bom, 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 bom Quem quer bom, bom, bom Eu vou estar contigo na televisão É tão bom, 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 bom Quem quer bom, bom, bom Eu vou me estar contigo, meu coração 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 Música Quem é tão bom, 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 bom Quem é tão bom, 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 bom Bom estar contigo na televisão Quem é tão bom